Eu vim da minha armada Trazer fé e amor Eu vim da minha armada Trazer fé e amor Boa ordem da rainha Do mestre ensinador O amor que recebi Para dar aos meus irmãos O amor que recebi Para dar aos meus irmãos Para não temer a nada É viver com gratidão Para não temer a nada É viver com gratidão Feliz serão aqueles que quiserem me ouvir Feliz serão aqueles que quiserem me ouvir Porque é bom a todos eles a força para seguir Porque é bom a todos eles a força para seguir Firmeza no pensamento De onde vem todo o mal Firmeza no pensamento De onde vem todo o mal Alerta meu comandante Para os primeiros sinais Alerta meu comandante Para os primeiros sinais Seu medo te pegou Tu mesmo foi quem deixou Foi só o pensamento que passou Foi só o que passou Foi só o que passou Foi só o pensamento que passou O que passou Corrige a mentalidade Mostra aqui o teu valor Corrige a mentalidade Mostra aqui o teu valor E canta com alegria Com amor, com amor E canta com alegria Com amor, com amor Fristerio de vida Sonho 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 Susan Obrigado.